Saber, Bediver, de agora em diante, serei o seu servo. Acredito que isto seja pela honra do meu rei. Meu dever é manter a minha lealdade. Enquanto meu rei viver em meu coração, seguirei em frente. Força, Bediver. Saint Tristan, deixe o meu retaguarda em suas mãos. O meu braço e minha espada são pelo bem do meu rei. Esta fortaleza é eterna! É meu dever te proteger. Demonstrarei minha lealdade. Todo esse meu poder é por você. Braço de prata. Mostre seu brilho! Mana liberada! Estou pronto. Eu darei tudo de mim! Oh estrela cadente prateada! Consuma minha alma e acenda! Tindarim! Merguesa! Tindarim! Merguesa! Sinta o poder do meu braço de prata! Ainda não! Eu sei que... Eu aguento! Entendido! Deixe comigo! Se me permite! Tindarim! Tindarim! Fins! Ini! Esse é o fim! Fantasma nobre ativar! Deixe-me o braço capaz de cortar tudo! Vem na linha! Merdez! Isso não é nada comparado à luz da lâmina do meu rei! Meu rei... Arthur... Mesmo derrotado, minha lealdade seguirá firme. Minha força não foi... O suficiente. Não posso... Morrer... Aqui. Levante! A batalha ainda não acabou. Meu rei... É uma honra lutar novamente ao teu lado, Sr. Arthur. Vamos! Tu és a peça que definirá o checkmate. Cavaleiros! Preparem-se! Meu bustiro é de um dragão! Vamos pôr um fim nisso! É uma boa escolha. Entendido! Vezes... Criat Unions... Criat Unions... Criat Unions... Criat Unions... Juntos, é uma boa escolha Deixe comigo Que tal? Ridículo Sim, se acalme Deixe comigo Se acalme Te peguei Isso não é nada comparado à luz da lâmina do meu rei Verdadeiro nome, liberado Deixe comigo Com isso em mãos perante o desastre eu ficarei Aquele que dissolve o mal e todas as feridas Nossa gloriosa terra natal Manifeste-se Senhor Canelot Ainda não Não é nada O meu braço e minha espada são pelo bem do meu rei Demonstrarei Minha lealdade Mana liberada Estou pronto Entendido Deixe comigo Fantasma nobre ativar Estilo braço De cortar tudo Vem da linha Ergato Desapareça Eu sei que Eu aguento Estatísticas aprimoradas Iremos conseguir Eu ainda Não terminei É uma boa escolha Sim Vou com tudo Vem no alto Vem no alto Deixe comigo Ok Juntos Vou suportar Uma brecha Estatísticas aprimoradas Iremos conseguir Deixe comigo Juntos Vou com tudo Roberto Puxa Meu rogir é de um dragão Vamos acabar com isso Neste code de combate da caldeia Troca de ordem Arturia Já é meu turno Eu tenho fé no caminho que você tem Agora vá Mostra o mundo Dessa vez irei com tudo Vamos com isso Prepare-se Essa é a espada sagrada Que uma vez estupou Cefa Poverícios Excalibur Meu rei Dedico esta vitória a você Conseguimos a vitória Por enquanto Prossiga com cautela Existe a possibilidade de uma emboscada Enquanto tiver o braço de nuada A vitória será prometida Capacidade de mana aumentada O braço de prata está mais forte Meu braço Minha força Eles são a essência da alma selvagem Do deus da guerra anuada Com tamanho poder Me pergunto Será que consigo lidar com isto? O poder de nuada Permita-me Te mostrar a tirania que equivale a uma autoridade também É Amém. Obrigada, Bedivé. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Agradecimento em especial aos membros. Muito obrigado pela ajuda de todos. Em especial, Feitos Café, Aleph, Jesus e Mef. Quem me ajudar a trazer mais conteúdo como esse, vire membro e apoie o canal.